Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente, mas um vídeo que eu tô muito feliz em gravar, né? Não vai ser um vlog convencional, onde eu vou tá mostrando minha alimentação, aonde eu vou tá falando, mas não, eu quis gravar um vídeo assim, sentada Que calma, que vai ter o vídeo do antes e do depois, que assim, eu tô muito feliz que eu percebi que não só em questão de peso, mas em medidas Eu perdi muita medida, questão do braço também, barriga, então assim, eu tô muito feliz, porque muitas vezes a gente foca muito em questão da balança De subir na balança, de ver os números diminuindo na balança, mas a gente esquece também das medidas, da gente ver aquela roupa que não servia mais Já servindo, como é o caso que tá acontecendo comigo, algumas roupas minhas estão afrouxando Então, quando eu comecei a começar esse processo de emagrecimento de novo, né? É, que eu já fiz um vídeo aqui explicando, né? Que é o meu quarto processo de emagrecimento É, mas eu quero que seja uma coisa bem leve, não tô com aquela pressa de perder peso rápido Não, tô indo devagar no meu tempo, fazendo atividade física, me alimentando saudável Mas, é, tudo tipo numa base de uma reeducação alimentar Uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida e pra ter esse emagrecimento saudável Então, os diários da dieta aqui vão ter até um pouco de mudança É claro que eu vou continuar mostrando peso, alimentação, a minha rotina, essas coisinhas Eu vou tudo tá gravando em vídeos menores pra vocês conseguirem acompanhar mais, entendeu? É igual o caso desse resultado, assim, que eu tô muito feliz que eu vou compartilhar aqui com vocês Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho se você não faz parte aqui do canal Tá bom? Não deixe de se inscrever pra você não perder nada Ainda tem três vídeos na semana, segunda, quarta e sexta, às oito horas É, indica o canal pra sua amiga, compartilha muito os vídeos aqui do canal que vocês me ajudam muito com isso É, me segue no meu Instagram, que lá também eu vou tá compartilhando, às vezes, o resultado em tempo real Que é muito mais fácil, rápido, né? Então, me segue lá no meu Instagram, na minha página, no Facebook, pra vocês ficarem ligadinhos em tudo Primeiro de tudo, agora eu vou deixar pra vocês o vídeo onde eu mostro o antes E eu tô com o mesmo short, que eu tô usando de base o short Que vai ser aonde eu vou tá usando, fazendo outros vídeos pra gente ver mais resultados ainda, tá bom? Então, e depois eu vou mostrar como que tá agora, como que diminuiu bastante Vamos lá, gente? Então, vamos lá, gente Esse aqui é o antes Bargudinho, short apertadinho Tá vendo? Não tá modelado no corpo Braço cheinho Ó E agora, o depois Olha a diferença, gente, de medidas Olha o caimento do short As costas O braço Tá vendo? O short tá mais larguinho As costas também Deu uma Deu uma afinada Deu uma short O caimento ficou melhor O braço diminuiu Tá vendo? Então, a gente foca muito em balança Balança, balança Mas olha só a diferença já que Já dá pra poder ver Bem mais fininha Então, gente, como vocês puderam ver Deu uma diferença, assim, muito grande Eu senti uma diferença muito grande Eu vi uma diferença muito grande Então, assim Se vocês repararem No braço Eu vou deixar até aqui agora Duas fotos também Deixei o vídeo Mas eu vou deixar as fotos também Até me tapar, né? Vou deixar aqui pra vocês Vocês podem ver Que no braço Diminuiu muito O short Ele tava mais apertado Na cintura Ele tá um pouco mais largo Eu achei que o short Ele fez o moldezinho Do corpo Então, assim Braço diminuiu muito Braço do lado Diminuiu muito Como vocês podem perceber Barriga também Diminuiu muito Então, assim Eu notei que eu perdi Muita medida Não foi só em questão De peso Por isso é que eu venho Falar pra vocês Não se apeguem Tanto A balança A gente é É bom A gente ver Os números Diminuindo Como eu falei Com vocês no começo Do vídeo É muito bom Mas a gente tem que Se apegar também A roupa Pra você que tá começando Seu processo de emagrecimento Hoje Ah, hoje eu vou começar Meu processo de emagrecimento Vou começar Uma rotina Nova Pega aquele short Que você usava E que hoje Não fecha Ou ele fecha Mas fica muito apertado Tira foto Grava vídeo Tudo que eu fiz Eu fiz isso Gente Quando eu pesei Eu gravei o vídeo Eu tirei foto De todos os ângulos Possíveis Pra eu ter De base também Porque A gente vê ali A gente acha que Um quilo Dois quilos Três quilos A gente acha que é pouco Mas não é Mas quando a gente Começa a ver A diferença no corpo Ou a gente começa a ver Que o corpo também Parece que ele desenflou Ele vai desinchando E a gente vai sentindo Essa diferença também Pra gente meio que Tirar de ideia Que a gente tem que ver Números diminuindo Que a gente acaba Não prestando atenção O quanto o nosso corpo Vai mudando também Então a gente Parar de tirar um pouco De parâmetro Como a sua balança Mas é também As diferenças Que vem Que o nosso corpo Vai tendo As diferenças também Que a gente vai ter Vai tendo Em questão de saúde Porque desde quando Eu voltei A praticar atividade física Vou até deixar Aqui também O print Eu sempre falo Com vocês Qual é Que eu faço Exercício em casa Eu amo fazer exercício Em casa Caminhar Exercício ao ar livre Então é esse Aqui ó Canal Que tem aqui no youtube Exercício em casa Ele é muito 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 bom Tem diversos exercícios Lá gente Tem dança Tem HIIT Tem Aero HIIT Tem aqueles exercícios Assim Que é muito bom Então assim Não tem desculpa Pra você Não fazer uma atividade física Então Eu senti Quando eu voltei A me alimentar bem Quando eu voltei A praticar atividade física Não só em questão De emagrecimento Mas em questão De É Eu melhorei mais Assim Fiquei mais ativa Porque eu tava Muito sedentária Tem questão De fazer as coisas Assim Tique Quando eu voltei A fazer atividade física Fazia 15 minutos 20 minutos De exercício E já me cansava muito Então hoje Eu já tô aguentando Fazer mais exercício Então a gente sente Diferença nisso tudo Então assim Eu tô muito feliz Eu quero dizer pra vocês Que os diários Da dieta Vão continuar sim Mas de uma maneira Mais diferente É onde eu mostro A rotina amanhã Onde vai ter vídeos Específicos Onde eu vou dar dicas Pra vocês De alimentação De tipo De almoço Janta Um lanchinho Alguma outra dica Vídeos assim Também É onde eu vou estar Mostrando O primeiro vídeo Como vocês viram Que é o antes E o depois Eu vou estar fazendo Também Pra estar mostrando E os resultados Também Do peso Na balança Que é uma coisa Também que eu quero Colocar aqui no canal Que vai ser muito legal Tenho certeza Que vocês vão gostar E a questão Do emagrecimento Vocês vão estar Vendo isso Ao decorrer De outros vídeos Vlogs Dicas E é onde eu vou estar Sentando aqui E mostrando pra vocês Diminuir mais medidas Emagrecer mais E as dicas De receitinhas De suco detox Dicas de chás Também Que ajudam A desinchar Gente Eu vou estar Trazendo de vez em quando Também Porque eu uso Como vocês podem Acompanhar Nos vídeos Que eu fiz Dos vlogs Do diabo A dieta Eu tomo Suco detox Sim gente Todos os dias E eu sinto Que faz uma diferença Muito grande Eu sinto Que limpa Meu organismo Que melhora O funcionamento Do meu intestino Então assim E ajuda a desinchar Acelerar o metabolismo Ajuda no emagrecimento Mas é isso Gente O vídeo ficou Um pouco longo Mas eu quis Deixar essa explicação Pra vocês também E eu espero Muito que vocês Tenham gostado Eu estou Muito feliz Eu sei que Algumas pessoas Vão falar Mas foi pouco Resultado Mas pra mim Gente Assim Eu que estou sentindo Que eu estou vendo Pra mim É muito Como vocês puderam ver Gente A diferença É muito grande Então assim Fique atenta Aqui No instagram Fique atenta No instagram Fique atenta Aqui na comunidade Nos vídeos Que eu vou estar Postando tudinho Aqui pra vocês Com a minha amiga Compartilhe Compartilhe outros vídeos Compartilhe os vlogs Que vão ter Também os vlogs Tá bom Então assim Fica ligado Que vocês não vão perder Nada Tá E que nós vamos Estar Nessa troca Uma ajudando Uma outra Porque a gente sabe Que o processo De emagrecimento Não é uma coisa fácil É muito difícil Então é isso Meus amores Deixa meu joinha Se inscreve E é isso Meus amores Obrigado pelo carinho E até o próximo vídeo Tchau